Fala galera, bem-vindos a mais uma análise rápida e no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês Você sabia que a Tesla tem carros que custam por volta de 100 mil dólares E são mais rápidos do 0 a 100 do que carros que custam mais de 1 milhão de dólares? Fique agora no vídeo para ver tudo sobre as novas modificações do Tesla Model S e o Tesla Model X Ambos agora com novidades para seus modelos de 2021 Então, fique agora no vídeo para entender tudo sobre isso Pessoal, realmente vocês sabem que aqui no canal a gente é muito focado em veículos elétricos E a Tesla lançou agora, poucos dias atrás, tem pouquíssimas informações sobre isso Mas eu vou atualizar para vocês tudo sobre isso agora E realmente, se tratam de duas novas versões aí Na verdade eles modificaram principalmente o interior, acredito que por fora é praticamente idêntico Mas eles modificaram principalmente o interior e algumas motorizações também Sobre o Tesla Model S, que aí é um sedã grande para os padrões brasileiros E um sedã médio, padrão americano Realmente eles modificaram principalmente o interior do Model S e também do Model X Que aí já seria um SUV Então realmente, os dois modelos foram completamente remodelados no seu interior E realmente ficaram bastante bonitos E também a potência, tá pessoal? Mudou algumas coisas em relação de potência Eu vou passar tudo para vocês Mas, eu queria só falar para vocês primeiro uma coisa que eu acho bem legal O Model S, se não me engano, foi lançado em 2007 E até hoje é basicamente o mesmo carro Mecanicamente, teve algumas pequenas melhorias Mas nada muito grande como dessa vez E o Model X, que é o Model X, né? Foi lançado em 2012, se não me engano Também um carro que teve pouquíssimas melhorias Já está há quase nove anos aí O Tesla Model S já está há mais de dez anos no mercado E aí você vai falar Poxa, mas eles não melhoraram o carro até hoje Depois de dez anos que eles foram lançar a modificação Galera, isso é a coisa linda dos carros elétricos Sim, tanto o Model S quanto o Model X foram melhorados em várias vezes Desde o seu lançamento Porém, todas as vezes foram simplesmente via software Então, seu carro na garagem ali Seu Tesla Model S de 2007, 2008, 2009 Ele sofreu atualizações via software O que aumentou potência, aumentou autonomia Adicionou novas funções do Autopilot E várias outras novas funções Somente via software Sem gastar nenhum real em você comprando um novo carro Ou um novo hardware Ou descartando peças para você comprar um carro novo Simplesmente via software Então, isso é muito legal a gente ver O ciclo de vida de um carro elétrico do mesmo modelo exato Tende a ser muito maior do que o mesmo carro a gasolina Que tem que ser ali trocado mecanicamente para ser atualizado Então, com certeza, isso é bastante interessante E mostra muito aí de por que os carros elétricos também são bastante Com certeza, são muito mais São questão de amigo da natureza, né? São muito mais sustentáveis do que carros a gasolina Porque se é um carro que dura muito mais tempo E requer apenas upgrade via software Ele também vai gerar muito menos lixo E consequentemente, várias outras coisas boas Então, sem mais delongas Eu já vou passar direto para outra tela aqui Para vocês verem comigo no site da Tesla A gente fala mais sobre os novos Model S e Model X Então, como vocês já estão vendo aí Eu já estou aqui aberto O Model S mesmo, o novo Visualmente é praticamente idêntico Mas a gente já consegue ver algumas coisas interessantes Aqui nos seus números, né? Como disse aí no começo do vídeo Ele tem 0 a 60 milhas Ou 0 a 100 quilômetros por hora Em 1,99 segundos É famoso 2 segundos O que é bem mais rápido do que até mesmo um carro de 1 milhão de dólares Ou até mais Seria um Bugatti Ron Ou até outro carro O que é bem interessante também É esse modo Plaid Que vocês vão ver mais para frente aí Que é um novo modo Performance Realmente é engraçado Que você pode ver que o carro pode atingir mais de mil cavalos Com seus três motores elétricos Ou um range Seria uma autonomia também bem grande E o que é legal É que esse modo Plaid Já tinha sido lançado no Model S Há algum tempo atrás E acho que foi muito pouco depois Da própria Porsche Anunciar o Taycan aí Que foi o primeiro carro elétrico Ou a gasolina, enfim Mais focado, na verdade, em elétrico Que conseguiu biliscar ali E ganhava até mesmo o Model S e o Model X Em performance Mesmo sendo elétrico Então acho que a Tesla Meio que teve que dar uma corrida aí Boa e velha concorrência Fazendo as marcas se mexerem Então esse modo Plaid é bem interessante E eu já vou falar mais para vocês Mas, primeiramente Vamos ver exatamente o que mudou Como vocês já viram aqui All new interior Seria um interior totalmente novo Então, olha isso, pessoal Olha que coisa linda Ficou o novo interior Do Tesla Model S Para vocês terem uma noção aí Eu tenho fotos aqui Mas eu vou falar qual seria o novo conceito Mas, como vocês vão ver aqui a diferença Essas são as fotos aqui Do interior, entre aspas, tá? Antigo do Model S Vocês estão vendo que já era o interior excelente E muito minimalista Então, como vocês estão vendo Com linhas Quase nenhum botão aqui O único botão que ele tinha Era esse botão Que é o botão para abrir Para o porta-luvas mesmo Mas ele ainda tinha Saídas de ar aqui Pronunciadas E a sua tela ficava Nesse sentido vertical Parecendo mais aí Um celular em pé Podemos dizer assim E o resto do interior Realmente também muito bonito Sempre foi Porém E o volante também Como a gente vê Já era um volante Com alguns joysticks aqui Mas ainda redondo O modelo tradicional E agora Esse é o novo interior do Tesla As mudanças que vocês já estão vendo aí Mais óbvias São principalmente O carro ficou ainda mais minimalista Justamente pelo Por não ter agora Praticamente nenhum botão Não tem praticamente nenhum botão Nem o que tinha aqui Tem Também Obviamente Até mesmo o painel mudou O volante Foi uma coisa que realmente Mudou bastante O volante Deu uma mudada Gigante no carro É um volante Agora muito parecido Até com o volante De Fórmula 1 Então com certeza Muito interessante Essa questão do volante Também É um volante Que não é mais redondo Totalmente futurista Acho que ficou também Bem bonito Particularmente gostei bastante E o que é legal também É que ele como disse Ficou ainda mais minimalista Principalmente Sumindo Toda a questão do ar condicionado Vocês veem aqui O modelo anterior Que tinha essas aletas Para sair o ar E agora simplesmente Elas são integradas Ao painel Algo muito parecido Que já tinha o Model 3 Em que inclusive É a principal coisa Que também É a própria tela Do carro Também Ele tem Um sentido diferente Agora né Agora ela está No sentido horizontal Mais parecido Com o celular virado Ou até com um tablet Ou um computador mesmo Então ela mudou E isso também foi estreado No próprio Tesla Model 3 Parece mesmo Que o Model 3 Foi um carro Que eles testaram Em grande volume E agora estão trazendo Muitas tecnologias aí Obviamente até aprimoradas Porque o Model S Está em uma categoria superior Então é bem legal A gente ver também Essa questão aqui Outra coisa também Como eu disse Sobre o ar condicionado Que não tem mais nada aqui Não tem mais nenhuma saída Ela já é integrada ao painel Assim como já acontece E você tem até uma animação Que bem interessante Que mostra Como vocês estão vendo Aqui mostra O ar condicionado Onde ele sai Você consegue controlar ele Direto pela tela aqui Então bem interessante Você consegue controlar O ar onde vai sair Sem nenhuma saída aparente Ele sai meio que difundido Ali no painel Muito bonito mesmo E o carro ficou ainda mais Minimalista Realmente bem bonito Vou falar rapidamente Aqui das outras coisas Porque a gente ainda tem Mais coisas para falar Aqui no vídeo Outra coisa também Aqui eles falam até aqui Do painel cinemático Com uma resolução maior Do que Full HD Com um brilho muito bom Enfim Um painel realmente bonito Com vários jogos E já vou falar Sobre isso também Aqui eles também falam Sobre os jogos Que agora tem uma tela Também atrás Para seus filhos jogarem Enfim também E é um carro Com 10 Teraflops De processamento Galera Isso é muita coisa Só para vocês terem noção É muito comparável Esse poder de processamento Para quem não sabe Teraflops São o poder de processamento Em pontos flutuantes De um computador Na verdade De um interface De hardware E o carro Realmente tem basicamente A mesma capacidade De computação Dos novos consoles O Xbox É novo E também O Playstation 5 Então realmente Bem interessante É um carro Que tem muita potência De fogo Não só em motor E bateria Mas também em processamento Como a gente está vendo aqui Então basicamente É um videogame Integrado no carro Também a questão Da conectividade Tem USB tipo C Bluetooth Wireless O carro também Carrega os seus aplicativos Fala que também Tem um sistema de som Melhorado Com 960 watts Com 22 alto-falantes E cancelamento de ruído ativo Então bem legal E também Fala que aumentou A capacidade Enfim Isso aqui é uma coisa Bem subjetiva Que parece que aumentou Também Como vocês estão vendo Externamente É um carro muito parecido E aqui tem os modos Ele né Que é o quarto de milha Em 9.23 segundos É o famoso carro De 10 segundos Do Velozes e Furiosos Na verdade até menos né Pico de potência De mais de mil cavalos E o que geraria Um 0 a 100 km por hora Em menos de 2 segundos Realmente Bizarro né Então agora Eu vou falar aqui Sobre o resto das coisas Principalmente na questão Da compra E um pouco no modo Play Para poder passar Para o Model X Para vocês verem Primeiramente Aqui ele vem falando Os dois modos Que tem Que é o Play E o Play Plus Então é legal A gente ver aqui O modo Play Ele fala Que é engraçado Ver isso O modo Play Ah também tem um motor Estilo Long Range Aqui né Que seria Dos dois motores né Porque o modo Dual Motor É o motor Para cada eixo O carro custaria Um pouco menos E teria um pouco mais De autonomia Vocês estão vendo 412 milhas Porém O 0 a 100 Fica em apenas 3.1 segundos Que já é bizarramente rápido Tá pessoal O carro bimotor 3.1 segundos É tempo de Ferraria das mais tops E isso seria Um modelo De Long Range Seria focado Em viagem E tal De longa distância Se você quiser Alta performance Tem aqui o trimotor Então o trimotor Seria o modo Play Que é um modo Que é Como eu disse Aqui ó Play de upgrades Ele fala Que inclui aqui Que é uma aceleração É o carro De aceleração Em produção E massa Mais rápido do mundo Esse model Play É a aceleração Em 1.99 segundos Quarto de milha Nesse tempo bizarro Que eu já te falei 9 minutos 9 segundos E 23 É mais de mil cavalos Motor de 3 De 3 3 motores Na verdade A performance É torque vectoring Que seria Aquela capacidade Até que é muito Explorada nos ports É que é pra você Conseguir É vetorar Poder modular A torque do carro De acordo com a necessidade Então você vai fazer Uma curva aí pra um lado E o carro vai precisar Mais torque De uma certa roda Ele vai conseguir vetorar Pra poder deixar o carro Com um comportamento dinâmico Superior ao mesmo carro Que não tivesse Esse torque vectoring E aqui também Carbon sleeve Enfim Falando sobre a tecnologia De motores Também bem legal E aqui também tem o modo Play de plus Então a gente pode ver Aqui o que muda Parece que o Play de plus Ele é meio que focado Em aumentar também Tanto a autonomia A gente vê que a autonomia Ela aumenta Mais de 520 mil E também Ele tem aí Mais autonomia Do que o long range E mais potência Do que o Play de Então Na verdade Seria a mesma potência Do que o Play de Ele fala que é Maior de 1,99 segundos Então deve ser Deve perder um pouquinho ainda Mas deve ganhar bastante Principalmente em autonomia Então esse modo Play justamente surgiu Logo depois do Taycan Porsche Taycan Turbo S Lançou aí Com mais de 700 cavalos E conseguia passar O Model S em performance Então a Tesla lançou Esse novo Tesla Model S Play de aí E com o interior Totalmente revigorado E essas outras coisas Que você viu Então aqui você pode comprar O Tesla Acho que todo Aficionado já deve ter feito isso Você pode comprar o carro Modificar as rodas Para você fazer Lembrando que esse carro Só vende nos Estados Unidos Aqui no Brasil Ele não vende ainda Aqui você pode trocar Até mesmo o interior do carro Botar branco Realmente fica muito bonito Essa combinação de branco Com carbono Esse aqui já é algo mais É uma cor mais suave Aqui também ele fala Sobre as capacidades Do Autopilot O piloto automático Então o carro realmente Vai ter todas essas coisas Aqui legais Falando basicamente Aqui é o navegação De piloto automático Aqui é Ele poder trocar De faixas Somente Sozinho né Modo Summon É aquele modo que Por exemplo Você está no mercado No shopping Você chama o carro Ele sai da vaga E vai te buscar Na porta do mercado É o modo Summon Totalmente autônomo Aqui ele vai ver A luz de sinal E tudo mais E vai acelerar e parar Enfim São essas algumas tecnologias Que o Tesla já está contando também E como disse A principal coisa é o interior Saiu desse interior aqui Que já era bem legal E bem simples Para um interior Completamente Novo aí Como vocês estão vendo aqui Com essa tela Nesse outro sentido Com o ar condicionado Também diferenciado E também principalmente Com os 10 Teraflops De potência E o volante Que acho que é o que mais Chama a atenção Junto com a tela Aqui também Mas vamos passar agora Para o Model X Que dá para a gente Ter uma noção bem legal Também Do novo Model X Que é um dos carros Mais famosos da Tesla Então vocês estão vendo Que estaticamente Também ficou Praticamente idêntico E lembrando que É quase uma van É um carro Que pode ter até 7 lugares É uma mini vanzinha Mas ela acelera De 0 a 100 Também no Model Blade Em 2,5 segundos É praticamente O mesmo tempo Do Bugatti Chiron Que é um carro Que é um carro De 1 milhão De dólares Ou até mais Do que isso É um carro Que custa Além de custar Muito mais É um carro Que é totalmente esportivo Esse aqui é um carro Para a família Que arranca Como um Bugatti Chiron Realmente absurdo Mesmo Mesmo cavalaria Acredito que talvez Seja até o mesmo motor Aqui vocês estão vendo O interior Do Model X E também pessoal Como vocês estão vendo Aqui eu tenho É um interior Entre aspas Antigo dele Também era muito parecido Com o Model S Então também tinha Aqui as aletas De ar-condicionado Também a tela Era nessa proporção O volante Era um volante Mais tradicional Com os joysticks E também tinha Um acabamento Black piano bem bonito Mas agora Como vocês estão vendo Ficou até muito parecido Também com o Model S Então ficou Praticamente idêntico Na verdade Para falar a verdade Com a mesma tela Mesmo volante Muito parecido mesmo Então a tela já deu Uma Ela meio que Jogou para igual Todas as características Dos dois carros O ar-condicionado Também comentei para vocês Os mesmos 10 Teraflops Realmente parece Que a gente está Ainda no outro carro Aqui também fala Sobre o novo sistema de som Como disse o mesmo Sistema de som E as capacidades São bem parecidas O outro é 9,2 9,1 segundos Como disse Quarto de milha E aqui Ele faz 9,9 Ainda é abaixo dos 10 segundos Então bem rápido Para caramba E 2,5 segundos E 0 a 100 Então bem interessante E agora eu vou passar aqui Aqui também tem a questão do interior Que é bem interessante a gente mostrar Porque Esse carro aqui já é um carro de 7 lugares Estou vendo também essa questão do banco Enfim O interior a gente mostra mais lá para frente Aí para clicar em comprar aqui A gente vê todos os modos Que o carro pode ter Então aqui como disse O Long Range E o Plaid Esse aqui no caso não tem o Plaid Plus Mas o Plaid já é aquela versão 2,5 segundos Muito rápido Tem um pouquinho Parece que tem um pouquinho menos de autonomia Do que o Long Range Mas ele também é bem mais Chega em 3,8 segundos Quando o outro chega a 2,5 Então realmente o Plaid é bem mais potente Aqui fala toda aquela questão também Do Plaid e das rodas Que você pode trocar Muito parecido com o outro carro também E aqui como falei O interior É bem interessante Muito parecido mesmo E você pode inclusive escolher Se você quer 5, 6 ou 7 lugares Como assim? Você vai querer 5, 6 ou 7 lugares Isso de fato é Se você precisar de 6 lugares De 5 lugares apenas Você vai ter uma mala maior Vai ter mais espaço Se você precisar de 6 Você vai ter que abrir mão um pouquinho Da sua mala Para poder Ainda vai ter mala Mas vai ter que abrir mão Porque vai botar uma cadeira a mais E também No 7 lugares Você vai ter que abrir mão Um pouco mais da mala Mas vai poder levar 7 pessoas No seu carro Então isso aí Realmente a pessoa pode escolher Não somente existem com 5 Ou com 7 Até mesmo 6 Você pode escolher Quando você vai comprar E eles vão produzir o carro Customizado para você Então isso é bem legal Aqui também A questão do Da capacidade do carro Diriger sozinho Em todos aqueles Auto parque Para ele estacionar sozinho Enfim Toda aquela questão Que a gente já sabe Então basicamente é isso Eu queria só falar para vocês Uma coisa que eu achei bem legal Aqui sobre O interior dele também É que vocês reconheceram Da onde vocês acham que vem Esse volante aqui Como disse a tela Na questão lateral E também o ar condicionado Vem muito do próprio Tesla Model 3 O Model 3 Mas esse volante Vocês sabem de onde eles vieram Já repararam no novo Tesla Roadster Então como vocês estão vendo aí De fato o novo Tesla Roadster Que é esse carro aqui Esse carro lindo Que vai sair em breve Olha o volante dele Realmente é muito parecido Parece que eles se inspiraram aí Ou talvez seja um teste Para ver como o pessoal Vai se comportar Aqui tem uma foto do carro Parece que é uma foto real mesmo Então Ele é tão bonito Que parece até Uma computação gráfica Mas é uma foto real do carro Então vocês estão vendo O volante dele Como ele é Simples e sóbrio Algo muito mais parecido Aqui tem até uma foto Aqui lateral Tem só uma barra aqui E o volante Então ele aqui Parece que é algumas coisas Para dar seta Então muito mais parecido Que a gente tem aqui Hoje em dia Está dando para ver Está vendo Muito mais parecido Que a gente tem hoje em dia Do que com os carros Até uma semana atrás Então galera Basicamente esse foi o vídeo Eu queria só Falar com vocês Para se inscrever no canal Porque a gente está Sempre trazendo novidades aqui Falando tudo sobre Veículos elétricos E tecnologia em geral Então é isso Um forte abraço A todo mundo que assistiu O vídeo até aqui E até a próxima E até a próxima